Aguenta, coração apaixonado Quero esquecer nosso passado Nada não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Sei que o destino quis assim Não, não precisa dizer nada Deixe que o tempo vale por nós Fomos tão felizes nesta jornada Mas este amor tem um pouco dor Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente um adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte Mais uma vez Eu não quero te ver chorar Aguenta, coração despedaçar Música Quero esquecer nosso passado Nada, não importa mais pra mim Se nosso amor terminou Sei que o destino Sei que o destino quis assim Eu não tenho culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer Já não tenho culpa de não te querer Já não resta mais nada Pra se fazer Somente um adeus entre nós Somente um adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte Mais uma vez Eu não quero te ver chorar Eu não tenho culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Já não resta mais nada pra se fazer Somente um adeus entre nós vai ficar Somente um adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte Mais uma vez Eu não quero te ver chorar Ah, 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 ah